Agora eu vou montar, agora eu vou descender, montar, descender, montar, descender. Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa, eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman e hoje estamos numa incrível sala de aula. Essa escada vai nos ensinar muito francês, então pega o seu caderno e vamos nessa. Hoje eu quero explorar ao máximo esse ambiente em que a gente está. Como que eu falo escada em francês? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem duas formas de falar escada em francês, porque depende de que escada eu estou falando. Este tipo de escada, uma escada fixa, a gente chama de escalier. Escalier. E aí, normalmente a gente sempre fala no plural. Les escaliers. Les escaliers. Les escaliers sont composés de marchas. Cada um desses degraus são E aí a gente tem dois verbos que a gente usa com escada. A gente tem o verbo subir e o verbo descer. Então subir eu vou falar É um verbo que termina em ER, então é um verbo bem simples em francês. Eu vou falar, você repete. Eu monto, tu monta, il monte, el monte, no monton, vous montez, il monte, el monte. Descendre. Montez. Descendre. E agora a gente tem o verbo descendre. Descendre, que quer dizer descer. Descendre. É um verbo que termina por D-R-E e ele não é nada regular. Então ele fica Je descends. Tu descends. Il descends. Nous descendons. Vous descendez. Il descende. Très bien. Você reparou que aqui nesse verbo que eu fiz foi tirar o R-E e colocar as terminaisons. S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T. Mas Elisa, você falou que tinha uma outra palavra pra falar escada. Pois é, aquele outro tipo de escada. Escada, por exemplo, pra fazer obra. Ou escada de pintor. Uma escada que você suba com as mãos também. A gente chama de échelle. Echelle. Je vais monter l'échelle. Je vais descendre de l'échelle. Ou seja, aqui eu subo e desço da escada. E aqui eu subo e desço a escada. Je monto l'escalier. Je descends l'escalier. Thaís Melo, cette vidéo a été faite pour toi. Esse vídeo foi feito especialmente pra você. E eu quero que você e todo mundo responda, por favor. O que vocês fazem quando vocês subem a escada? Então usem aqui escalier e usem também échelle. E me deem uma razão pela qual vocês vão subir l'escalier ou l'échelle. Aqui nos comentários. Mais atenção, cuidado, por ne pas tomber dans les escaliers. Pra não cair na escada. Bom, merci a tous. Maintenant, je vais descendre. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Évec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!